Shalom amados, estamos aqui em mais um dia, conexão com a natureza, conexão com o reino, unicidade com o Abba, fluindo, liberando sobre a terra a luz do Espírito, liberando sobre a terra a manifestação e a revelação da glória de Deus, ativando a unção do Cristo e movendo a atmosfera de glória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tenha por certo que você está coberto pela glória de Deus, que essa glória se revele a você, que essa glória se revele a sua família e que a glória de Deus venha produzir em você as obras que de antemão Deus já estabeleceu para que você ande nelas. Nesse dia, o Eterno, Ele já liberou sobre a tua vida todas as bênçãos celestiais, Ele já liberou sobre você o favor dEle, a bênção dEle, Ele já liberou sobre você a prosperidade, a abundância, Ele já liberou sobre a tua vida saúde, plenitude, contentamento e a alegria do Senhor sendo a sua força. Tenha por certo, meu irmão, minha irmã, que Deus pode fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que você está pedindo ou pensando. Receba aí a palavra profética de vida, receba aí a palavra profética de prosperidade, receba aí a palavra profética de abundância e que você seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Beijo no coração, fique na paz, um excelente dia para todos.